Levanta gaúcho Levanta gaúcho Todos precisam andar Minuano está chamando O Rio Grande precisa escutar Levanta gaúcho Todos precisam andar Minuano está chamando O Rio Grande precisa escutar Venham comigo voar com o Minuano Na cavalgada dessas almas pelo duro Nesse tropéu em que se unem gerações Onde as velhas tradições são os rumos do futuro E o Minuano vai correndo doidamente Quando a raça gaúcha se abanca Como sinuelo musical da Camperiada de hoje Da lendária Cruz Alta Da terra de Érico Veríssimo O grupo Embalo Nativo Vem trazer o seu trancão galponeiro Insisto tanto em querer-te Muito mais do que já quis O amor para te fazer feliz Essa paixão me envenena Me desliga da razão Fico a sonhar com teus beijos Esperando teu perdão Essa paixão Essa paixão morena Que me condena Me faz penar Vem a minha pequena flor de azucena Vem me amar Essa paixão morena Que me condena Me faz penar Vem a minha pequena flor de azucena Vem me amar O tempo me ensinou Que não sei viver sozinho Preciso do teu abraço Traz de volta o teu carinho Teu sorriso, meu amor Vai dar luz ao meu viver Ao abrir teu coração O meu deixa de sofrer Essa paixão morena Que me condena Me faz penar Vem a minha pequena flor de azucena Vem me amar Essa paixão morena Que me condena Me faz penar Vem a minha pequena flor de azucena Vem me amar Essa paixão morena Que me condena Me faz penar Vem a minha pequena flor de azucena Vem me amar Essa paixão morena Que me condena Me faz penar Vem a minha pequena flor de azucena Vem me amar Esta é uma pequena mostra do que faz esta moçada do grupo Embalo Nativo Nos palcos que sobem E nos festivais que também participam A gente que já conhece um pouco da caminhada desta moçada Já tem se encontrado em especial nos festivais nativistas E também em algum fandango por aí Mas para falar do grupo e nos contar um pouco da história e da caminhada do Embalo Nativo Nada melhor que aproveitarmos a estada deles conosco Que o Sandro que nos conta este relato Bom dia Sandro Bom dia Daniel É uma alegria estarmos participando aí do cenário gaúcho E o grupo vem aí desde 1992 né Dando prioridade aos fandangos Pelo Rio Grande Pela região sul Também no Mato Grosso Goiás Até um réveillon ano passado na Bahia Estivemos tocando E também Sempre que possível a gente participa dos festivais aí Geralmente levando músicas populares Alguma vaneira Alguma coisa desse tipo Campeiro E as feitas que encontrei o Embalo Nativo nos festivais do Rio Grande Foi justamente levando o tema e a música mais popular a palco A alegria nos palcos dos festivais tem a marca do grupo Embalo Nativo de Cruz Alta Cruz Alta que inclusive está elegendo um dos nomes mais lembrados Entre os 20 gaúchos do século XX que é Érico Veríssimo Nós lá também temos a coxilha nativista E tantas outras coisas que enaltecem a nossa cultura E será que neste novo CD do Embalo Nativo Nós não temos algo próprio para esta manhã de domingo Para homenagear aí os colonos e motoristas Que estamos comemorando o dia destas duas classes De tanto merecimento neste Brasil grande de Deus A música do Amigo Alto Saldanha Pé na Estrada Toca essa canção ligeira que eu já tô na estrada Tô comendo um poeira, eu tenho que chegar Pé na tábua desse caminhão Vou ver o meu irmão que está no Paraná Toca o caminhão na serra que hoje em Vila Velha nós vamos pousar Levando frete vou buscando lucro, vou jogar um truco lá em Maringá O carro solta, o carro solta, o carro solta, o carro velha Eu não tenho carro pra voltar Sou brasileiro, sou caminhoneiro, sou boiadeiro e vou pro Paraná Sou brasileiro, sou brasileiro, sou brasileiro e vou pro Paraná Ai, ai, morena Não adianta me esperar Escrevi no para-choque, tô indo pra não voltar Escrevi no para-choque, tô indo pra não voltar É, ai, 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 ai Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.